Gente, eu tenho tudo o que vocês precisam pra arrasar nesse carnaval. E olha que lindo, já tem glitter. Só não esqueçam de levar pra reaplicar, meninas. É só uma bruma e você já vê, ó, toda a diferença. Quer uma dica pro seu glitter durar o dia inteiro? Cola de cintos. E pra dar aquele up nos cabelos de um evento pro outro, ó, um spray condicionador que hidrata e dá brilho. Gente, e a Época Cosméticos pensa tanto em você que esse adesivo delineador e essa pochete vão de brinde nas suas compras. Eu já vou entrar no site agora. E aí E aí E aí E aí